Fala galera, aqui é o Kiro, aqui é o Alexandre. Hoje o vídeo comigo e eu vou fazer com uma grávida chamada Gabriela, que está de 25 semanas. Vamos dar uma conferida nela, porque ela relata uma dor na lombar por causa do peso da barriga mesmo, e a gente vai dar uma conferida hoje. Então bora pro vídeo! Vamos dar uma de costas, deixa eu ver se eu for a costa aqui. Então é o seguinte, deixa eu dar uma olhada nesse volume, seita normal de novo como você está. Vamos começar a poupar e deixar o que está me posicionando, tá bom? Você não te pôs o braço aqui pra mim? Não, tá? Segura aqui e deixa eu ver se eu for. Você te incomoda se não for, tá? Uhum. Tranquilo a pressão aqui embaixo? Não, aqui embaixo. Não. 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 Pode ir Tá fazendo Tá Tá, para É o seguinte, agora você vai levantar o joelho até aqui E depois o outro É como se você marchando Isso, mas sem esticar a perna Só normal Assim Isso Boa Tocou 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 O que eu achei? Vamos levantar, só para você entender Começa a jogar o hormônio para você começar a abrir e se encaixar legal E essa parte aqui ele começa a fazer isso Só que às vezes ela começa a não ter movimento direito e começa a ter dor Porque ela perde a função E aí o que a gente vai... Eu acho que eu sinto dor aqui Exatamente Exatamente Então às vezes isso daqui começa a ficar sem função, começa a ficar sem movimento E começa a doer Isso daqui já é prejudicial para você porque já começa a doer e com o bebê que começa Para você ficar todo encolhidinho O que a gente tem que fazer? Começar a ajustar Isso, começar a se mexer de novo e abrir com mais facilidade a linha Então vai passando um tempo e você vai aumentando Tudo isso, tirando essa pressão da perna e ajustando no meu lombar também Tá? Tudo isso eu vou começar a se encaixar, a se alinhar e aí você vai ter o conforto E não aquele nossa natureza que você é anza, vírus já te incomoda Tá? Eu vou ajustar também o T10, T3 e C4, C1 Tá? Tudo isso a gente vai começar a te alinhar Qual que é o sentido disso? Começar a mexer aqui Sistema nervoso Aqui vem tudo que eu te falei Tudo tá passando aqui Agora imagina tudo esmagado, tudo pressionado Não vai passar direito essa informação Vai cada hora E aí que a gente faz esse alinhamento Tá bom? Vamos lá começar? Vamos lá começar? Um pouquinho mais O que que eu vou fazer? Vou esticar e fazer o impulso Tá bom? Bem devagar Ah, garoto, é bom Aí sim, é isso aí Do outro lado Do outro lado Vamos ver Nossa, tu tá pensando na minha noite de sol Boa Que delícia Bem devagarinho também Nossa, foi até antes Bom, vou te virar Vou te virar, você não vai cair não Tá bom? Deixa eu ver aqui Respira e solta bem Água Água Relaxa bem Relaxa bem Nossa, agora sim Mais um aqui também Deixa eu ver aqui É isso Boa Perfeito Dá uma levantada e ver como você tá Dá uma respirada, dá uma mexida Me conta Me conta Essa cara já foi melhor na gravação Aqui, olha Olha o meu bolso Vê a lombar, dá uma andadinha Pode dar uma andadinha na sala Pode dar uma olhada e ver como você tá Tá diferente Tá Boa Um pouquinho mais leve Legal Isso aí Legal A gente já ajustei de pé Tá tudo o que a gente falou ali É o que eu mais achei Sim O que eu mais achei era aquela pelve Lado esquerdo Que ela tem minuta E esse ele ficou Sim É porque Como eu tava Eu tava Eu saio de Osasco Vou pro Morumbi Pra fazer faculdade Aí nesse finalzinho Agora do semestre Que a barriga já tá maior Aí já tava Tá Bem intenso mesmo Sim Aí eu cheguei em casa Aí na hora que eu deito na cama Na hora que eu vou levantar de novo Já tá assim Dura Por conta da lombar Que aí eu sentia sempre do lado esquerdo mesmo Entendi Que aí se eu deito Alivia né Se eu deito do lado Alivia mais Tá Mas se eu ficar deitado assim Já vai pegar Tá Qual que é a ideia agora, Gab? A gente começar a tratar você Pra ficar uma gravidez tranquila nesse finalzinho Qual que é a ideia? Começar a ajustar Ganhar uma habilidade aqui Sim Até pra ficar no sasso no quarto E tudo mais Sim A ideia é fazer as sessões até lá Pra começar a ajustar Pra você ficar mais solta Mais leve e confortável pra você mesmo Tá Então Não seria Sabe, consultazinho Uma sim Depois de um tempo sim também Não Tem que ser presente Sim Então até lá o parto A gente começa a fazer uma sequência E você ter um final de gravidez Pelo menos confortável Tá Então a ideia seria Qual que é o mês que vai nascer depois do carnaval? Abril Abril? É É Seria mais ou menos uma vez a semana até lá Acompanhar você é bem legal e a gente vê como fica Tá Tá bom? Aí acrescendo o seu sintoma e diminuindo e você sempre também Até lá Tá bom? Essa é a ideia Tá Já É isso aí Prazer viu Prazer Obrigada Tem também o criativo Sim senhor Então galera Esse foi o vídeo com a Gabriele Tá A gente conseguiu ajustar essa pelve e essa cervical que tava bem travada nela Tava bem posicionado Pra conseguir ter um final de gravidez mais tranquilo e com mais conforto Recomendei também pra ela vir até o final da gestação Pra gente conseguir alinhar ela e o bebê nascer mais saudável Então galera esse foi mais um vídeo Se vocês curtiram, curte, compartilhe e se inscreva no canal Até a próxima